A decisão que eu vou tomar é de desativar a França, do Cidade Alta, a gente sai daqui, vou deixar todo mundo livre pra fazer o que quiser durante esse tempo, até ficar pronto o que eu tô planejando, e enquanto isso eu vou deixando a França ativada de forma competitiva. Ai meu Deus, perdi o contrato com a Blaze, perdi a França, perdi minha foto, que fudeu! Sejam amistosos, vou deixar todo mundo livre pra fazer o que quiser durante esse tempo, até ficar pronto o que eu tô planejando, a gente tem que montar de novo. E ao mesmo tempo eu também não queria amarrar todo mundo pra falar, mano, até eu tomar essa decisão vai ser assim, então fica cada um por aí, depois vocês me falam o que vocês decidiram. E o que eu tava planejando, mano, é algo que vai levar um tempo, não um tempasso, mas também não é um tempinho de tipo, pô, semana que vem tá aí, espera mais essa semaninha. Então, como eu não sei quanto tempo vai demorar isso, quanto tempo vai levar, a decisão que eu vou tomar é de desativar a França, do Cidade Alta, a gente sai daqui, vou deixar todo mundo livre pra fazer o que quiser durante esse tempo, até ficar pronto o que eu tô planejando. E enquanto isso eu vou deixando a França ativada de forma competitiva, já que é o que a maioria gosta, falando o que vocês decidiram. E o que eu tava planejando, mano, é algo que vai levar um tempo, não um tempasso, mas também não é um tempinho de tipo, pô, semana que vem tá aí, espera mais essa semaninha. Então, como eu não sei quanto tempo vai demorar isso, quanto tempo vai levar, a decisão que eu vou tomar é de desativar a França, do Cidade Alta, a gente sai daqui, vou deixar todo mundo livre pra fazer o que quiser durante esse tempo, até ficar pronto o que eu tô planejando. E enquanto isso, eu vou deixando a França ativada de forma competitiva, já que é o que a maioria gosta, já que é o que a maioria quer. Então, sexta-feira é nossa despedida oficial, pode ser? Sim. Fechou. Ok. O que é que se vê, rapaziada, pra França 4, fechou? Fechou. Fechou, fechou. Fechou. Então, sexta-feira é nossa despedida oficial, pode ser? Sim. Fechou. O que é que se vê, rapaziada? O que é que se vê, rapaziada?